Música Bem vindos ao Mais Chocado Press Especial No programa de hoje vamos falar sobre o Dylan Dog Dylan Dog está bastante recorrente principalmente nessas séries de quadrinhos da Bonelli Porque é um personagem que ganhou revista mensal Ou tecnicamente mensal A gente tem duas séries bimestrais intercaladas Que é a série clássica Com histórias, principalmente até agora não tem nenhuma republicação São todas histórias que não foram lançadas ainda no Brasil Preenchendo buracos de publicação nacional E a outra é a nova série que é tipo um revival Não é um reboot, é uma releitura É uma reestruturação do personagem que ocorreu na Itália no final de 2014 E aí a editora Mythos vem trazendo Essa nova série de forma cronológica certinha Que faz sentido trazer de forma cronológica Essa série mais recente Essa série clássica do personagem tem uma liberdade muito maior de cronologia Então dá para trazer edições esparçadas Inclusive vamos começar com o Dylan Dog A Múmia Essa é a edição número 9 Ela foi lançada em junho de 2019 Aqui no Brasil Mas na Itália ela é da Dylan Dog Número 55 de abril de 1991 O roteiro é do Cláudio Chaveirotti Com o desenho do Pietro Dallagnol Que não tem nada a ver com o político brasileiro Mas editorialmente o que muda na revista Dylan Dog A retomada do Dylan Dog pela editora Mythos no ano passado Vinha trazendo edições Edições que não foram publicadas no Brasil Mas em ordem cronológica Que foi os números Dentro daquele espaço dos números 40 Quando ela teve a edição número A quinta edição Que foi a segunda leva de revistas do Dylan Dog A Mythos resolveu publicar edições mais esparçadas Fazendo uma escolha mais pontual Dentro de 300 e tantos números Dentro de 20 anos de publicação do personagem Até essa edição número 9 Eu não sei como que é a edição número 10 Mas na edição número 9 Ela voltou para publicar essa número 55 Que preenche uma dessas lacunas Embora ainda tenha Acho que a edição número 50 nunca foi publicada no Brasil Mas enfim Só para dar esse contexto A história Ela é muito pautada Naqueles filmes de terror clássicos Dos anos 30, 40 Onde temos um grande monstro E o Dylan Dog vai atacar esse grande monstro Não foge muito da ideia do Dylan Dog Mas nesse caso Me levou àqueles filmes Mais de terror clássico Desses anos 30 Por causa do tema De trabalhar com uma munia A introdução toda Ela é dividida Normalmente as histórias do Dylan Dog A gente tem uma introdução com a morte de alguém E o Dylan Dog vai investigar Um efeito fantástico O Dylan Dog vai investigar depois Nesse caso A introdução é dividida Entre realmente um assassinato Que vai dar o início da investigação Do personagem E esse início contando passo a passo Como funciona uma mumificação E que legal É se... Tipo, aprenda você mesmo A fazer uma mumificação Nesse caso Eles estão fazendo uma magia Que o personagem vai Esquecer como se morre E assim ganhar uma certa imortalidade Bem interessante Ele tem vários elementos Baseados em Registros arqueológicos Mas, claro Que o grande foco É fazer essa mistura De fantasia e realidade Misturando uma seita Dos filhos de sete Que estão fazendo Matando várias pessoas Em Londres E o Dylan Dog Tendo que Investigar O que está acontecendo Com direito a plot twists Surpreendentes E múmias Andando de um lado para o outro Essa edição ainda faz Algumas referências Pontuais Que não necessariamente Tem a ver com a trama Como uma passagem Que aparece Num cinema E lá está passando Um filme que se chama Mumilovers Com a atriz Anna Never Que nada tem a ver Com qualquer parentesco Com Nathan Never Mas é uma personagem É um caso Que o Dylan Dog Resolveu Entre as primeiras edições Se não me engano Foi na edição número 4 Original Lá da Itália E que foi publicada Aqui no Brasil Em 91 Pela editora Record E outra referência O Dylan Dog O próprio Dylan Dog Se refere a um caso anterior Que é A Dylan Dog 7 A Zona do Crepúsculo Que também foi publicada Pela editora Record Essa Zona do Crepúsculo É uma das principais histórias Do personagem Que reverberou Dentro da cronologia Por grande Por muito tempo É um dos pilares Do personagem Gostei Gostei bastante Dessa edição A Dylan Dog A Dylan Dog Nova Série Eu venho gostando muito Mas Essa Edição número 5 Ela tem A revista Dylan Dog 342 De fevereiro de 2015 A 342 original O texto do Roberto Rechioni Com Os desenhos Do Pedro Dallagnol Também É engraçado Eu falar sobre O mesmo desenhista Duas revistas Separadas no tempo Durando por Muitos e muitos anos Uma é de 91 Uma de 1991 Outra de 2015 Momentos diferentes Da vida do personagem Mas o mesmo desenhista Com traços Completamente diferentes A história Ela é legal Ela Coloca O Dylan Dog Como A grande Vítima E investigadora Do caso O Dylan Dog Ele tem que Lutar pela própria vida Nessa edição Com isso Ele está sofrendo Consequências Dessa vida amorosa Completamente bizarra Que ele tem De cada A cada revista Ele tem um Super amor Na vida dele Onde no próximo Ele já deixou de lado Isso Causa marcas Na vida de várias pessoas Causou marcas Na vida De uma certa garota Que queria se vingar Do Dylan Dog Ela pede para o pai Que é um agente Ou ex-agente Do MI5 Que eu acho Que ele pega Um pouquinho pesado Sequestrando o Dylan Dog E a história Justamente sobre Esse sequestro E algumas coisas Umas viagens Que o Dylan Dog Faz quando ele Está sendo torturado E ele Ele fica Ele desmaia Então ele passa Para um outro universo Para um mundo Dentro da própria cabeça O roteiro É interessante E por que Eu estou indo E voltando E tal Porque eu estou falando Porque a história Eu gostei Mas os desenhos Sinceramente Roberto O Pietro Galanhol Ele tem um traço Muito bacana Como a gente vê Aqui na Mômia E outras histórias Que inclusive Já foram publicadas No Brasil Mas o traço Que ele escolheu Para fazer Nessa revista Ele simplesmente Não é legal Ele parece apressado Parece incompleto Parece que a gente Está lendo Só um storyboard Do que viria a ser Viria a levar A uma arte final Mais para frente Mas nunca levou Ele ainda trabalha Dá para perceber Que existe um motivo Narrativo Para ter Dois traços diferentes Mas Nenhum dos dois Parece terminado Eu na verdade Eu preferiria Que ele se mantivesse Nesse traço É que parece Um Um desenho Feito a lápis Com alguns detalhamentos Mais interessantes Do que o Colocado Na narrativa Da vida real Mas no fim Essas idas e vindas Eu tenho Críticas Contra o desenho Mas Ainda assim Nada que Você Pegue a revista E jogue no lixo Porque o roteiro Como eu disse Ele está bastante legal Inclusive É o Dylan Dog Sofrendo com as consequências Dos próprios atos Gostei São duas edições Interessantes Já estão chegando As Edições mais recentes Nas bancas E nas Lojas especializadas Mas por enquanto Essas foram as duas Que eu li E acho que vale a pena Ir atrás Dylan Dog Está aí E Outra coisa A gente pode A pena lembrar É que o universo Bonelli está crescendo Existe uma notícia Um Yesbane Que vazou Que a Panini Vai trazer Deadwood Dick E Mr. No Revolution Duas séries Do selo Audace Audace Da Da série Da revista Da Bonelli Da editora Da Bonelli Tem a Red Dragon Se eu não me engano Que vai trazer Lilith Tem Brain Braddon Sendo Anunciado Por outra editora Dampir Comprem Dampir A editora 85 Está com o Catarse Das edições 2 e 3 Se vocês não leram Eu já fiz vídeo aqui Sobre Dampir Vale muito A pena ler É leitura Quase que obrigatória E a editora 85 Já lançou O volume número 1 O volume número 4 E agora Está com o Catarse Da edição número 2 e 3 Então Entre no Catarse Dá uma Dá uma Busca E leiam Sobre O personagem Que é um dos melhores Personagens da editora Pelo menos pra mim É um dos melhores Personagens Da editora Bonelli Que agora Está sendo publicado Pela editora 85 E outros Personagens Que estão Sendo anunciados E vão vir pra cá Então É a explosão da Bonelli E na Mythos A gente tem De Landog A gente tem o Tex A gente tem o Zagor Mais ou menos Capengano Mas ainda existe A gente tem a Julia Kendall Ou espero que um dia Ela retome o título Simplesmente Julia Menos o Simplesmente Julia Tem o Martin Mister também Que eu gosto bastante E quem sabe Num futuro Alguém Não traga de volta Nicky Ryder E Nathan Mas enfim É só esse recado Comprem Dampir E comprem De Landog Também A gente se vê No próximo episódio Curta o vídeo Assine o canal Compartilhe Entra Lá no Instagram Arroba Presta o Gaudio Lá eu falo mais Sobre filmes e séries Mas também É um lugar Pra gente conversar E Até mais Comente aqui A gente conversa Nos comentários Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos